Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavadora que senta na rola Que fuma o balão e fica rei na toa Caralho de cachorro e que gosta muito que fode que fosse A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na buceta, segura a vareta Teu pício no peito e adora o moreno da piroca preta Ficou molhadinha, tomou linguadinha Trinta minutinhos, só na tua terequinha Que isso? Paolinha, safadinha É pau dentro, sem massagem Duas horas, nós fudendo Sem perder a amizade Duas horas, nós fudendo Sem perder a amizade É assim ó, é assim ó, é assim ó Paola, 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 Paola Vou afogar tua periquita na porra do beatbole 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 E aí DJ Eltinho, cachorro mato Caralho, tu conhece a pausa?